Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Janaílson Souza dos Santos, pense numa mercadoria sem nota fiscal Esse rapaz, ele vive uma história infantil, não tem a história do coiote e o papaléguas? É Pois é, ele aqui chega numa panificadora, aliás não é a primeira vez, na mesma panificadora, cinco assaltos Ele chega, pede o lanche como se fosse cliente, lancha, enfim, fica à vontade, depois que tá com a barriga cheia Ele saca a arma e anuncia o assalto, é assim? Mas não foi sem governo não Quem tá mentindo, eu tu ou a polícia? Rapaz, eu tenho que investigar direitinho, que foi só uma vez, eu vou pegar, puxar no carro, nem um dia de assalto que ela teve lá Mas a vítima já esteve aqui cinco vezes, registrando o boletim de ocorrência e na hora que tu foi preso, ele fez o reconhecimento do dono da padaria? Ele me reconheceu, que foi cinco vezes? Foi Só na dele lá Não posso falar nada, ele tá dizendo, mas não foi nada Aí te chamam de papalégua, né? Ele diz que tu é rápido, rapaz, quando a polícia aponta, meu amigo é Pessoal chama, eu não gosto não O coiote bota a comida lá pro papalégua, né? Aí ele tenta pegar, mas lá é tiro, hein, mestre? É doído pra pegar Já assistiu os desenhos? Ah, foi, eu assisti quando eu era pequeno Aí te botaram apelido de papalégua porque tu é veloz demais, macho Rapaz, eu sou um pouquinho ligeiro, mas a minha casa caiu Dessa vez aí deu errado Talvez a casa caiu e agora é só segurar a onda A outra vez tu foi preso, foi acusado por um roubo de moto Foi, não, ali foi só um susto Como foi assim? Foi só um susto, não tá nem com arma, nem faca, nem arma de fogo Deixamos o blog na outra esquina só pra dar um susto nele mesmo Mas tu brinca de assaltar Brinca de assaltar, é Mas tu roubou de quem a moto? Foi de um cara aí Foi de um cara, de um, de um, de um, de um Diga o nome, irmão Foi de um viado aí, um coalira Foi ruim? Foi ótimo Oi Mas diz que você além da moto também, vocês fizeram lá o serviço Não, tá doido, né? Tem muita mulher E aí, nisso deu, foi cadeia? Deu, foi só cadeia Mas tá um ladrão sorridente, né? Rapaz, eu fico feliz Muito feliz É, o jeito Tu tá feliz porque... por quê? Rapaz, eu tô feliz que eu tô te olhando aqui Furá, gostoso Ah, vi, ó o que que ele tá rolhando aqui, viu? Ó, ó o que que ele tá rolhando aqui, ó Faz horror, olha, ó O que que ele tá... Já deu uma bilada aqui, rapaz Dá pra mim não Mas tá um ladrão, rapaz Rapaz, tu chega, não tem medo de câmera, lancha Depois é que anuncia o assalto Ah, tem uma outra história Diz que tu assalta também em farmácia Não, nunca na minha vida Nunca na minha vida Eu vi uma reportagem aí, mas eu nunca assaltei, não Aí diz que tu chega lá, se for mulher Principalmente quando é mulher atendente Tu chega e pergunta A senhora tem calmante? Aí a pessoa diz, tenho A pessoa diz, tenho Aí tu saca o révolta Pois tome dois calmantes Que é um assalto Não, nunca assaltei em farmácia, não Tu tem filho? Eu tenho dois Dois comedorzinhos de rapadura Dois comedor de rapadura E aí quando os bichinhos perguntar Os meninozinhos Mamãe, cadê papai? Aí ela vai dizer Tá na cadeia, meu filho Por quê? Porque roubou Não é feio, não, macho É feio, é feio É feio, mas O coiote te pegou É feio, mas Se ele me soltar aqui agora Agora vai trabalhar Faça aí o desenho Tá aqui rapaz O Janaílson Souza dos Santos O negócio é sério Ele tá levando no deboche Na molecagem aí Mas está preso Autuado por assalto 157 É a quinta vez Só em uma panificadora O Robbins está aqui Que é da investigação O Robbins é um sujeito Complicado E a polícia acredita Que após essa matéria Após a exibição dele Muitas vítimas virão Principalmente Proprietários de comércio Aqui na cidade A gente conta com a presença Da população Pra que venha até a delegacia Fazer o reconhecimento Porque ele tem muitos assaltos Aqui na nossa área Esse rapaz aí Ele já foi preso Já esteve no presídio Saiu de lá recentemente Já também A gente estava na cola dele Por trafo de drogas E agora ele estava Praticando assalto Juntamente com outro parceiro dele Que também caiu Ontem Um brilhante trabalho Da PM daqui do Maranhão E aí ele está aqui A gente está investigando aqui Pra saber Onde é que ele estava vendendo Pra quem ele estava vendendo Todos os furtos Que ele estava cometendo Aqui na nossa área Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos E serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós